O céu de Caxias está mais colorido. Elas estão por toda parte. As pipas têm se tornado a diversão para crianças e adultos nesse período da pandemia. O que motiva vocês? É a brincadeira? É a brincadeira, porque nós ficarmos só em casa sem fazer nada é ruim demais. Ficar em casa tudo quietinho, nem pra cá e fazer a brincadeira aqui. Você sabia que no Brasil, mais de 50 milhões de pessoas são amantes do eolismo, ou seja, arte de fazer e empinar pipas? Pois é, a arte é milenar. Inventada pelos chineses há mais de 2 mil anos, eram feitas inicialmente com bambu e seda para trocar sinais durante as guerras. No Brasil, ela chega com os portugueses em 1596. De lá para cá, o tempo passou e agora são usadas em competições ou mesmo para passar o tempo e servir como terapia em tempos de Covid-19. Nesse cenário que nós estamos vivendo de pandemia, a gente encontra com uma válvula de escape para trazer uma forma de lazer, né? É algo que relembra a infância e torna algo bem prazeroso de se fazer nos fins de semana. E agora a gente está tendo um pouco mais de tempo, aproveitando para relembra a infância e empinando pipas. As pipas são adequadas também para estimular diversas habilidades motoras, mas também serve para dar noções de geometria, física ou até matemática. Por tudo isso, no Rio de Janeiro, em 2018, a pipa foi considerada patrimônio cultural, histórico e imaterial do Estado. E é por essas e outras que empinar pipas vai continuar sendo uma tradição por longos anos. Como a questão da utilização do cerol não é algo legal, né? A gente busca sempre estar aconselhando os outros amigos a estar empinando sem o cerol, justamente para ter até uma durabilidade maior no ar, que às vezes a pessoa não deixa nem alçar o voo direito e já querem cortar. Mas às vezes há competições em locais mais apropriados, em locais onde não há tráfico de moto, né? Que isso é que é o perigo. E você que utiliza cerol, tome cuidado com o tráfico de moto. É muito perigoso e isso pode tirar a vida de alguém. Música 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 Música